Estou aqui no Pico de Matinhos hoje O vídeo de hoje vai ser o make-off do vídeo que eu vou fazer pra Lenise Ela vai participar de um concurso aí pra ver se consegue ganhar uma viagem Sei lá pra onde, pra onde que é a viagem? Maldivas Maldivas E tamo aqui fazendo o videozinho Eu vou ela sair da água pra gente fazer outro take ali dela pulando a pedra E vou entrar de GoPro com ela na água agora Bombeiro fazendo treinamento ali com o helicóptero Opa! Porra, massa pra caramba Vamos sair Lenise, vamos sair, vamos sair Acabou de acontecer uma tragédia aqui pra variar Eu desligado pra caramba Saímos da... Saímos da Brava Fomos tomar uma duchinha lá no Pico E aí a GoPro na minha mão Deixei em cima do carro Esqueci em cima do carro a GoPro Só achei a tampinha que ela caiu do carro Alguém pegou e levou embora Tinha filmado pra caramba aqui o video que eu ia fazer hoje E agora ferrou História curta aqui galera, pra vocês Isso foi o vestígio que sobrou da GoPro de hoje Já me aconselharam a andar com um pé de galinha Um trevo de sei lá quantas folhas Tá queimando o pé pra cacete aqui Enfim, quase três meses de vídeo Menos uma GoPro 3 Uma 5 Uma 4K Sports Um drone E mais uma GoPro 3 Caraca, que preju Que preju O que você acha disso aí Lenise? É, preciso de um pé de coelho Meu Deus Cara, não acredito Não acredito A história de hoje Deixei a GoPro em cima do carro Troquei de roupa, entrei no carro Caiu do carro Achei isso aqui na rua Alguém pegou e Esperar que alguém devolva, né Pelo menos o cartão de memória Tava com vários vídeos Vários vídeos virados hoje Paciência Se você é de Matinhos Ou do litoral do Paraná Eu peço a todos Que se alguém oferecer uma GoPro 3 Tem um cartão de memória de 32GB nela Pô galera, por favor Dá um alô aí Chama no direct No inbox Em qualquer jeito Faz um contato aí Comenta o vídeo Porque Pô a gente fez várias imagens Várias imagens Com a GoPro hoje E Pô Muita dó Muita dó O vídeo Não vai dar pra fazer o vídeo Vai ficar bem Nada a ver Vai ficar bem chato o vídeo E é isso, né Eu e minha harta de perder coisas O de hoje foi muito vacilo Obrigado por assistir pessoal Curte o vídeo Se inscreve no canal E valeu 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 Tchau, tchau.